Por que Ele vive, eu posso crer Por que Ele vive, eu vou amar Mas eu pensei, pensei na minha vida Quem está nas mãos do meu Jesus Quem vem pensar Estão nas mãos do meu Jesus Quem vem pensar Estão nas mãos do meu Jesus Quem vem pensar Estão nas mãos do meu Jesus Estão nas mãos do meu Jesus Estão nas mãos do meu Jesus Tchau 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 Obrigado.